Música Hey Japolacos Genki Hoje nós estamos no templo de Asakusá E o bairro de Asakusá Que remete o Japão antigo Então não tinha como deixar de vir Visitar esse lugar maravilhoso Gente, essa viagem está sendo Um grande sonho e eu quero que vocês Continuem acompanhando comigo E não deixem de se inscrever De comentar, de deixar o seu like E acompanhar essas coisas maravilhosas Música 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 Tchau, tchau. Daqui no templo, dá pra ver também a Skytree que a gente filmou a noite pra vocês, olha ela de dia que linda Saindo do templo, de frente pra ele já tem a ruazinha que é o comércio de Asakusá, é muito legal, olha isso Obrigado Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.